E-Heim Então, montei um destes aquários da E-Heim no entroncamento aqui perto, da Golgar A E-Heim tem uma linha de aquários para água doce e outra para água salgada tem sump e tal é tudo muito interessante tem as luzes próprias deles Então, este aqui é um aquário de água doce mais para plantados e... e pronto montei este aquário está a trabalhar está lindíssimo cheio de plantas sistema de CO2 a luz indicada para as plantas e substrato este aquário tem umas linhas é muito bonito tem um reforço em cima tem uma tampa vem com filtro com E-Heim um eco bons filtros eu gosto dos produtos E-Heim são de boa qualidade duram e temos... se precisarmos de alguma parte eu consigo as partes que são necessárias para substrato muito importante para plantados boa luz bom substrato e... quanto mais plantas tiverem já são de CO2 depois qual é que é a quantidade de CO2 que temos que adicionar? devemos medir existem indicadores para isso indicador de CO2 para sabermos se deve adicionar muito CO2 ou pouco CO2 para a quantidade de plantas depois temos que ter um substrato rico em nutrientes para as raízes para a planta absorver quantidades suficientes de minerais nitrogênio fósforo portanto o substrato que eu usei foi este aqui da NutraSoil não deixou a água turva é um tipo de granulado que não se... pronto não se esfaz e deixa a água turva portanto existe outro tipo de substrato que se esfaz tipo este aqui que é o... o substrato este aqui vocês tem que pôr um... ou seja uma... tampa por cima ou seja outra camada de substrato geralmente inerte tem uma cor que queiram e aí sim já não é... aquela camada já não é perturbada esta aqui podem só usar isto sem usar uma tampa ou então podem pôr qualquer coisa por cima ou o que vocês quiserem mas neste caso eu usei isto este e depois pus uma tampa outra camada só para ficar mais bonito porque eu gosto mais a cor preta dá um certo maior contraste nas cores neste caso usei substrato vulcânico que está aqui pus esta esta por cima ou seja está um bocado pus esta por cima portanto também não não deixa não não se não turva a água e até ficou porreio ficou muito bonito depois foi plantámos tudo plantei depois plantei usei usámos alguns destes troncos usámos pedra para que o tronco não flutuasse e mais depois foi só encher com água encher-se com água de osmose nutrientes bactéria peixe e plantas e agora temos andado a testar a ver como é que está o nível de amonia nitrito nitrato tem estado tudo bem tem adicionado mais peixe portanto é um aquário espetacular muito bonito e o aquário da AI gostei então vá pessoal fica aí as imagens desfrutem até amanhã tchau tchau tchau